Oi gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a hora do almoço. Ainda estou um pouco rouca. Você está no canal As Aventuras de Poliana, de verdade. Eu sou a mãe da Poliana, sou amiguista de verdade. Boa tarde, hoje, bom, não sei que dia é aí, mas hoje aqui é quarta-feira, 3 de abril de 2024, né, iniciando o mês de abril. Muito bem, né, com Jesus. Chame Ele para estar com você, consagre o seu mês de abril, né, a Jesus. Tudo que você for fazer, Ele há de te ajudar. Eu sou cristã, né, como já perceberam. Eu sou autista, superdotada, fora dos mitos, tá? Fora dos mitos, que é importante um pouco da divulgação dos mitos que existem em relação à superdotação, as altas habilidades, né, porque tem bastante pontos de fragilidade, fragilidade dentro da superdotação, né, dentro disso há hipersensibilidade. Eu sou mãe, sou mãe solo, sou bacharel em Direito, não exerço, sou escritora, uau, com um monte de livros aqui, e é isso que eu amo fazer, essa é a minha missão de vida. É dentro dos meus propósitos que eu tenho com Deus, abordar certos temas, né, e isso é algo que eu tenho entendido, cada vez fica mais claro pra mim, né, não comecei com esse entendimento, mas, aliás, a gente vai, as coisas vão clareando ao longo da nossa vida, né. Tome água, tô tomando chá aqui, mas tome água, tome muita água, se inscreva no canal, curta o vídeo pra ajudar, se você sempre está aqui. Se não está, não sei se você vai passar com um vento repentino, e nunca mais vai voltar aqui, que Deus abençoe a sua vida, é isso que eu desejo pra você. Amém? Que Deus te prospere, que Deus multiplique a sua família, que Deus multiplique os seus dias, te dê muita saúde e sabedoria, mais importante de tudo isso que eu falei, muito amor. Amém? Porque o amor é a nossa arma, né, a nossa, a nossa guerra, ela é feita com amor. Amém? Cara, eu tava tanto querendo fazer um vídeo hoje, mas não vai dar, eu quero fazer um vídeo mais rápido, e daí eu vou comentar um pouco sobre esse livro. Você foi feito para se mover, e daí eu vou fazer um vídeo sobre o Japão. Tá bom? Eu tenho alguns vídeos aí, só que infelizmente eu não separei muito eles, estão na playlist Café com Coragem, falando com Deus, que tem alguns vídeos que é sobre comentários de livros. Alguns cristãos, outros não, esse é um teaser, tem comentários de teasers, coisas que eu achei muito interessantes e que eu posso dar meu diferencial aqui. E eu já darei meu diferencial, porque eu vou falar para vocês sobre a cultura japonesa, né? E um dos pontos importantes que ele traz no teaser, né? Porque esse é só um trecho, né, do livro, que é muito bom, se quiser comprar. Ó. Levante-se do chão. Isso já pega aqui, né? Porque... De duas maneiras também, né? De forma física e de forma emocional. De dar o primeiro passo, de lutar pela sua vida. Lutar pelo seu bem-estar, né? Lutar pela sua verdade. Eu queria muito fazer um vídeo sobre verdade, porque veio o primeiro de abril. Dizem que é o dia da mentira, né? Mas ainda não deu, mas lute pela sua verdade. Lute pra sair do chão, tá? Aqui ele diz que é uma pesquisa que as pessoas que conseguem se levantar do chão, você senta no chão e tenta se levantar. Sem apoio, sem usar as mãos. Só com o esforço aqui do seu quadril e das suas pernas, né? E dos pés, é claro. Elas... Elas provavelmente viverão mais. É o que diz a pesquisa. Eu já falei, eu fiz um vídeo sobre isso. Sem testes de sentar e levantar. Olha, use roupas que não apertem, tira os sapatos. Escolha um espaço livre no chão. Inclusive, Deus diz para Moisés, tira as sandálias, Moisés, porque é que é um solo sagrado. E aí, eu quero contar um... Um secreto meu com Deus, que eu tiro os sapatos para orar. É. Eu não sei, parece que é uma entrega maior. Pisando no chão. Daí é que ele traz a ilustração do que seria. Você cruza as pernas, olha aqui. E daí tenta se levantar, sabe? E isso pode ser difícil sentar e se levantar sem as mãos. Vá tentando, vá tentando, vá tentando. Aqui ele traz alerta da cadeira. Nós usamos muito a cadeira e ele traz as crianças, né? As crianças, elas não gostam muito. Elas gostam mais de sentar no chão e a gente critica elas, né? Mas o fato de você sentar no chão vai trazer muito mais saúde para você. Entendeu? Porque você vai ter que se levantar, né? E aí você vai... A gente precisa se movimentar mais. É o que ele diz no título, né? Você foi feito para se mover. Ele dá toda uma explicação muito difícil. Que enfim, eu não consegui me ater direito. Mas a cadeira acaba prejudicando o seu corpo. Há uma explicação, sabe? Para isso. Olha, os joelhos também podem doer. Olha, outro problema de passar muito tempo numa cadeira é que os ossos não recebem carga da forma correta. Colocar peso em uma parte do corpo estimula o processo normal, cíclico, de morte e regeneração das células de ossos e músculos. Na pelve temos as tuberosidades isquiáticas, que são superfícies feitas para suportar peso, também conhecidas como isquios. Se você passar muito tempo sentado, sobretudo se você passar muito tempo sentado, sobretudo se for uma pessoa relativamente grande, os isquiotibiais e outros tecidos do entorno acabarão se achatando feito um pão na chapa. E isso acaba com o sistema. Fluidos como a linfa ficam estagnados e os tecidos músculos fáceis, tecidos conjuntivos param de deslizar e escorregar, inibindo a movimentação suave. É como se deitar em um colchão de material viscoelástico, os tecidos amassados pela ausência do fluxo de linfa e sangue. Demora ao voltar para o lugar degradando a mobilidade. Ao sentar em uma cadeira, você basicamente apoia o peso da parte superior do corpo nos isquiotibiais e nos fêmures. Os fêmures se conectam à pelve, aquela grande estrutura óssea na base da coluna por cavidades chamadas acetábulos. Olha, o que eu li aqui eu vou tentar resumir para vocês, porque a explicação é complicada, né? Usa de palavras que a gente não conhece. Eu realmente não conheço essas partes do meu corpo com essas palavras. Aqui uma parte importante que ele disse, se você passa muitas horas sentado, tanto na cadeira quanto no chão, você vai ter problemas. Só que no chão, o problema é reduzido, na cadeira é muito pior. Olha, ajoelhar-se apoiando as nádegas nos calcanhares e ficar de cócoras, que explicaremos em mais detalhes. Todas essas posições lhe permitem organizar o corpo de moda, diminuir a força na coluna e possibilitar uma respiração completa. Ó, aqui ele dá duas posições no chão que você pode usar, que seria melhor do que a cadeira, né? Só que, claro, que, por exemplo, você tá num computador desktop, não dá pra ficar no chão, né? Mas, você pode levantar depois de algum tempo, depois de, sei lá, 40 minutos, uma hora, levantar, tomar um café, tomar uma água, voltar, alongar um pouco. E outras coisas que você pensa, ah, eu vou fazer na mesa, uma anotação, num caderno, alguma coisa. Faça no chão, faça no chão, não tem uma mesinha de centro, não tem uma cadeira que você possa usar, um banquinho de mesa, ou a própria coxa da sua perna. Enfim, faça, coma no chão, faça as coisas no chão, né? É, claro, se a sua saúde te possibilita, né? Mas, comece o quanto antes, se você pode, né? Mesmo que você tenha dificuldade, se o seu médico, sei lá, é, é, converse com o seu médico, se você pode, né? É, daí eu vou falar sobre o Japão, porque ele dá duas posições. Ele dá a posição da borboletinha, que é sentado com as perninhas cruzadas, né? Sabe aquela posição de borboletinha, né? Deixa eu ver se eu... Posição de... Ai, gente, borboletinha. Aí, ou essa posição. Tá vendo? Não faz nada, hein, que eu se ensino. Assim. Aí, lá no Japão, é, tem a cultura de fazer tudo no chão, as mesas deles, normais, são mesas de centro daqui, sabe? Que em casa tem uma mesinha de centro, aquela mesa baixinha, né? Às vezes você recebe visita, coloca uma porção ali, sei lá, um suco, uma água, né? É, que você usa muito pouco, né? Esse tipo de mesa aqui. E lá, só que já tá bem, é, ocidentalizado, porque, é, durante a Segunda Guerra Mundial, eles receberam os norte-americanos, né? Que colocaram bases lá em Okinawa. Não sei se você sabe disso, no filme Memórias de uma Gente, aparece bastante sobre isso. Deixa eu mudar a posição aqui. Tô na cadeira, né? Tô sentada, tô falando mal da cadeira, estou na cadeira. Eu deveria fazer o vídeo sentada no chão, mas eu não sei se vai dar. É, eu vou tentar. Tô sentada no chão agora de borboletinha. Então, lá no Japão, tem essa cultura, só que eles receberam muita influência durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Durante muito tempo, o Japão foi um lugar, é, fechado. É, xenofóbico, né? Que não aceita as culturas de fora. As pessoas nem entravam no país, nem podiam entrar. Parece que, a partir da Era Meide, que eu não sei se é 1400 e pouco, século XV, né? Que começa um novo império e um novo governador ali, um novo imperador e começa a abrir, né? E, durante a Segunda Guerra Mundial, recebe essa influência muito grande dos Estados Unidos ali, né? Que tá patrocinando a reconstrução do Japão, né? Então, entram essas mesas altas, né? É, tanto que eu trabalhei lá por quase cinco anos e a gente pouco vê a cultura de sentar no chão. Então, restaurantes, a maioria, muitos, é, tipo franquia, né? É, 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 tem restaurantes italianos, é, restaurantes, é, tem outros. É, esses restaurantes, franquias que vêm lá dos Estados Unidos, tem bastante também, né? Tem aquelas panquecas doces, enfim. Tudo que veio de lá, né? Dos Estados Unidos. E, nesse estilo de mesa alta, né? Daquele, é, que tem tipo um sofazinho, né? Tem a mesa e o sofazinho, é, de dois lados. É, é, onde que você vai ver as mesas baixinhas? O vídeo vai ficar meio ruim, né? Porque tá com pouca claridade. Não, voltei, não vai dar. Tá muito escuro ali. A gente vai ver em restaurantes típicos japoneses, que não são franquias norte-americanas. É, como o Lameyá. Entendeu? Então, a, alguns. É minoria. E, nos Lameyá que eu fui, que tinha essa mesa baixinha, também tinha a opção da mesa alta. Mais opção da mesa alta, do que da baixa. Então, tem um lugar separado com tatame. Aqui, você tem que tirar os sapatos, né? As mesas baixinhas. Mas, tem a opção de garfo e faca, tem a opção dos rachis, tem a opção da mesa alta e a baixinha. A baixinha é uma salinha separada, entendeu? Que fica reservada, mas você pode, sabe? É, você pode, assim, não tem custo nenhum a mais, não é só pra japonês, não, é pra todo mundo. Mas, ficou algo extremamente raro, mesmo dentro do Japão. Mas, nas casas, eles continuam com essa cultura, mesmo jovens. E, uma coisa que você percebe, é, é, nas pernas tortas, né? Das, das japonesinhas, né? Das, dos jovens. E, é algo que acontece por essa, por essa cultura de sentar em cima da perna. A gente passa horas sentados e, às vezes, é só uma perna entorna, mas entorta bastante mesmo, sabe? Mas, eles, eles não se importam com isso. Não é algo, é algo que faz parte da estética deles, entendeu? É, é, que a perna obtém uma curvatura diferente por causa dessa cultura. Então, não é o mesmo olhar que a gente tem, tipo, nossa, né? É, eles não tem o mesmo olhar sobre isso. É, a gente foi, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente foi visitar alguns parentes Okinawa. E, daí, eles tinham essa mesa baixinha, né? É, só que tinha o sofá também, né? A gente sentou no sofá e eu me lembro do, do tio, o primo. Não sei se era tio ou era primo. Eu acho que é primo, primo mais velho. Ele sentou no chão. E ele era bem de idade já. Ele tinha, acho que, 80 e poucos anos, né? E ele sentou no chão. Ele não sentou no sofá, ele sentou no chão. E não porque não tinha lugar, mas porque... Era o... como eles... Era o hábito dele, né? A cultura, né? Muito interessante, né? Com 80 e poucos anos, ele sentar no chão. Preferir, né? Ainda se sente um menino de 5, 6 anos. Muito legal, né? É, então lá é assim. É, só que, infelizmente, isso é algo que está se perdendo, né? Mas é legal lembrar, voltar a raízes, né? A comida deles é quase sem sal, praticamente, sabe? Eles tomam muito chá. Enfim, eles têm alimentação bem saudável, né? Eles andam muito de bicicleta, né? Lá, o trânsito não é perigoso. Nossa, andava muito de bicicleta lá. Tenho muita saudade. Andava muito mesmo de bicicleta. Tinha até um... Último trabalho que eu estive, eu ia de bicicleta e voltava. Eu ia com a minha mãe e com o meu irmão. E, nossa... E a gente passava pelas plantações de arroz, que chama rataquê, né? E era muito lindo. Tanto de manhã bem cedo, quanto de tardezinha, quando a gente saía. Na época, eu não estava fazendo os nangyô, que é a hora extra, né? Não estava tendo. Então, voltava de tardezinha. E sempre tinha uma cor muito linda no céu, sabe? Passei ali, tanto pelo frio, quanto pela estação que foi a... da primavera, né? Pegamos muita chuva. A gente usava... A gente comprou capa de chuva, né? E era muito... Muita saudade. Então, é isso que eu venho trazer hoje pra vocês. Essa cultura de sentar no chão. que favorece muito, né? A saúde. Eu acho legal você descobrir um pouco da sua, sabe? A ancestralidade também. Eu acho muito legal isso, sabe? Você buscar. Por que que eu vejo? As pessoas sempre falam, ah, você é japonesa, né? Daí eu conto um pouquinho, né? Que eu não sou japonesa. Sou descendente, né? Eu sou a terceira geração. E meu avô era japonês. Daí eu retorno a pergunta pra elas. E elas... Ah, eu sou brasileiro. Como se brasileiro fosse... É... Uma... Uma resposta, uma ancestralidade. Mas não, né? Nosso... O Brasil, ele é um lugar de miscigenação, né? Então, todos nós somos lixistas. Mestiços. Mesmo que aparentemente não pareça, você pode ter um fenótipo totalmente branco, totalmente negro. Mas, provavelmente, não é o que vai dizer o seu DNA. Então, mesmo que não pareça, você é um mestiço. Olha... Isso é uma coisa que eu tô há algum tempo pensando sobre isso. Também é outra ideia, trabalhando sobre essa nossa mestiçagem. É muito importante você descobrir sua ancestralidade. Não só uma. Porque o que eu vejo? As pessoas elencam uma como... Ah, eu sou isso. Mas estudar as outras também, que estão dentro de você, né? Eu acho muito legal isso. Então, é uma busca pra fazer. Ir conhecer também, né? Esses locais. Revisitar a família. Buscar conhecer mais sobre... Né? Os hábitos saudáveis do país que te formou. Te formou e te forma todos os dias. Está dentro de você. Não dá pra você tirar, né? A sua biologia, o seu DNA. Ele está aí com você, por exemplo. Que é isso. Eu quero fazer uma oração no final. Em agradecimento ao Japão. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço. Pelos quase cinco anos que fiquei no Japão. Então, agradeço, Senhor, a todas as pessoas que passaram a minha vida. Nas fábricas. Os locais onde eu morei. Meu pai, minha mãe, meu irmão. E outras pessoas que conviveram comigo. Brasileiros, japoneses, peruanos, filipinos, bolivianos. Agradeço, agradeço, agradeço imensamente. Pai, eu peço que o Senhor derrame o Seu amor sobre aquele país. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa espalhar o Seu amor ali. A Sua palavra, através de missionários. Ou através de pessoas. Todos nós somos missionários também dentro das fábricas. Onde eles estiverem. Muito obrigada. Ajude os brasileiros que estão lá. E... E é isso. Que a gente possa aprender um pouco com esse país. Que foi... Ele caiu, né? Ó, o que nós vamos dizer? Você foi feito para se mover. Levante-se do chão. O Japão, ele caiu pelo menos duas vezes. Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda. E ele se levantou com maestria, né? Ele trata muito bem o seu cidadão. Então, que a gente possa aprender um pouco sobre isso. De pagar bem. Mesmo aqueles que não têm estudo. Pagar bem o trabalho braçal. Porque nós precisamos... Nós não precisamos só de doutores. Sabe? De grandes mentes. Só do trabalho intelectual. Nós precisamos também do trabalho braçal. Entendeu? E... Enquanto eu estive lá. Trabalhando com os meus braços. Nas duas mãos. Sabe? Tentando ser o mais rápida possível. Eu fui bem paga ali. Então, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Que o Senhor possa... Estar... Abençoando o Brasil. Para que possa pagar melhor. Aqueles que não têm estudo. Que é a maioria. Né? Que o trabalho... Ele seja... Fonte... De igualdade. Fonte... De prosperidade. Em nome... De Jesus. Em nome de Jesus. É isso. É... A gente tem que... É... Para que as coisas mudem. Né? Tem até uma frase de alguém famoso. Agora eu não lembro quem que é. Mas se você fizer sempre da mesma maneira. O resultado sempre vai ser igual. Né? Então... É... Alguma coisa aqui no Brasil nós estamos pensando errado. Entendeu? Nós queremos ser um país de primeiro mundo. E eu espero que você queira. Que as pessoas queiram o melhor. Né? É... Nós estamos pensando em alguma coisa que está errada. Entende? Alguma coisa no nosso pensamento que tudo gera. A partir do nosso pensamento. Alguma coisa... Minha filha falou outro dia uma coisa muito interessante. Ela... Só que apaguei o vídeo, né? Que eu achei que... Sei lá. Ficou muito extenso. Eu achei tão louco o que ela falou. Mas... Ela falou que tudo é formado na nuvem. Eu... Como assim, filha, né? Ela... Ela falou assim... Essa bolsa aqui é formada na nuvem. É... O que mais que ela falou? É... E ela falou outra coisa também. É... Todas as coisas são formadas, né? E daí... Depois eu fiquei... Nossa, que loucura isso. Tudo é formado no espiritual, né? Então... O nosso pensamento... Ele cria pobreza. O nosso pensamento cria segregação social. Entende? Porque se você for trabalhar aqui... E lá no Japão... Lá... Eles acreditam que o seu trabalho... Com as mãos... O trabalho braçal... Ele merece ser valorizado. Aqui... As pessoas não acreditam nisso. Que pra você ser valorizado... Você tem que fazer uma faculdade... Depois você tem que fazer um mestrado... Tem que fazer isso... Tem que provar isso, aquilo... Trabalhar muitos anos... Pra provar que você merece ser honrado... Que você merece... Uma vida digna... E merece realizar os seus sonhos. Mas nesses países de primeiro mundo... Eles não acreditam... Sabe? Nesse processo de sofrimento. E por isso que aqui é tudo mais difícil. Porque nós acreditamos... Que pra ser feliz... A gente tem que sofrer muito antes. Então assim que vai ser. Entendeu? Da maneira como você pensa... Assim que será. Entende? É... E é tudo isso. É... Tá tudo aqui... No coração. Que é pequeno demais. Ou no coração que pode se tornar... Sei lá... Um pouco melhor, né? E como eu sempre digo... Que hoje... Nós somos... É... O Brasil colônia ainda. Só que com outros termos. Com outras palavras. Entendeu? E... No final... A gente pensa... Da mesma forma. Entendeu? Porque... Tem... Os inteligentes. Que tem o trabalho intelectual. Que eles vão morar nas casas grandes. Que eles... Vão comer do melhor. Enquanto aqueles que tem os... É... O trabalho braçal. Que não tem acesso, né? Ao conhecimento. Ou só por um tempo ali. Eles vão morar à margem. Eles vão ter que ser criativos na hora de comer. Ainda hoje. Né? Como eles criaram... Né? Os negros criaram. Os afrodescendentes. Eles criaram... A... A feijoada. Ainda hoje o brasileiro. Né? O rico ele passa a bola pro pobre. Dizendo. Você tem que ser criativo. Você tem que... Sair da sua pobreza. Né? E não sabemos que não é assim. Né? Não é assim que um país funciona. Né? Não é o pequeno que vai fazer a mudança. É aquele que recebeu o poder nas mãos. Mas esse não quer. Então ele cria teorias, ideias, entende? Que joga a bola pro... Pra aquele que realmente não pode resolver. Ele não vai resolver. Entende? Daí de 500 nós podemos passar pra mil anos sem mudança alguma. Entende? Nada muda. Você muda os termos. Muda o nome das coisas e tudo. E permanece. Igual. Entendeu? Que é um grande jogo. Entendeu? É um... É a zona de conforto. Né? Então pra que um lugar seja bom. Você tem que valorizar o outro que é menor que você. Entende? E pra que um lugar não tenha violência. Sabe? Não tenha... Não haja tanta criminalidade, né? É preciso horizontalizar um pouco as coisas. Sair um pouco dessa vertical. Entendeu? Criar oportunidades pra todos. Valorizar o caminho. É a valorização. Não criar um processo que é muito difícil de alcançar. Entende? Tem que ser algo que traz uma valorização imediata. Através do trabalho. Entende? A partir do momento que você liga a luz, toda a escuridão, ela se dissipa. E qual que é a luz? É o trabalho. Lá no Japão, o primeiro mundo, você acende a luz, né? Você inicia num trabalho que imediatamente te dá essa força. Esse poder de aquisição, de comer bem, de vestir bem, de ir e vir, de sonhar. E isso acende a luz. Entende? Não há um processo longo, exaustivo. E só depois, talvez, quem sabe, sombras na parede. São grandes ilusões. Essa é a grande mentira do Brasil. Entendeu? E, às vezes, as pessoas são escravizadas pra sempre, né? Gerações e gerações já morreram. 500 anos. Eles morreram à toa. Nada mudou. Nada mudou. Entendeu? Não mudou. Não vai mudar enquanto a gente não acreditar que o outro merece o mesmo que eu mereço. Ele merece o mesmo que eu mereço. Mesmo que eu estudei. Ele não estudou. Ele merece o mesmo que eu mereço. Entende? Porque daí, esse é o terceiro mundo. É como se aqui fosse um mini mundo, mas é um mini mundo infernal. Não é cópia do céu. Entende? Porque lá no céu não existem esses arredores de escombros, de escuridão, de faltas. É meio que uma cópia. O terceiro mundo é uma cópia. Eu já falei isso aqui, né? Uma cópia do inferno. Pouco. Claro que o inferno é muito pior, né? Mas aqui já é o início dessa escolha, sabe? O que eu crio? O que eu crio? Eu crio igualdade ou eu crio pobreza? Né? Você não pode erguer as coisas por cima do sofrimento dos outros. O problema é que o Brasil, ele se ergueu no sofrimento alheio. E aí, as maldições. Entendeu? E se a gente continua pensando igual, as maldições, elas estão girando. Mesmo que a gente não perceba, porque a gente colocou outro nome. Entendeu? Não é mais escravidão. É salário mínimo. Entende? É... Porque a gente resolve criar outros termos pra não se chocar com eles. Entendeu? Mas no final, o que conta é a realidade. Os termos, eles... As palavras, elas não são nada. O que conta é a realidade, é a vivência, é a experiência. É isso. Mas... Você foi feito para se mover, levante-se do chão. Né? É... Você não pode pegar nas mãos... Uma obrigação que não é sua, por exemplo. Entende? Se Deus te deu o poder, aí sim vem a obrigação. Se você não ganhou o poder, você não tem a obrigação. É muito claro isso. Até nos desenhos, crianças... Elas vão entender, né? Aparece lá o problema muito grande. O que que vem? O super-herói. Porque ele tem o poder. Além de todas as outras pessoas. Entende? Ele não vem e fala assim... Ei! Vocês, pequenininhos. Vocês sem poder. Resolvam o ser criativo e se viram. Porque eu aqui... Eu não vou fazer nada. Entende? Até no desenho é muito nítido isso. Aquele que recebe o poder. Aquele que tem o poder. É ele que vai resolver. E se o ser humano, ele não faz... Deus com certeza, ele não vai te abandonar. Ele não vai nos abandonar. Amém? Se é um pai que te abandonou. Se é uma mãe. Se é um irmão. Se é... A própria situação do país que te abandonou. Eu creio no nome de Jesus. Que nós não estamos abandonados. Deus é por nós. Amém? Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.